Está cansado de trabalhar todos os dias para receber uma miséria de salário? Saiba que há uma forma melhor. Descubra como canais pequenos e nichados, como o nosso, estão alcançando rendas de até R$ 9 mil por mês, sem enrolação nem conversa fiada. Aprenda como você também pode conquistar esse sucesso financeiro. Através do link que vou compartilhar, vocês terão a oportunidade de aprender como ganhar dinheiro de verdade, ajudar suas famílias, filhos, esposas, pais e parar de se esforçar tanto por um salário mínimo. Chega de se matar por tão pouco, meus amigos. Clique no link e comece a mudar de vida agora. Tantos idiotas estão ficando milionários por aí, enquanto pessoas como vocês, que realmente precisam, continuam lutando por migalhas. Mas isso pode mudar. Basta clicar no link que vou deixar aqui e começar a aprender como conseguir esse sucesso financeiro. Estão felizes? Final do ano, chegamos. Estamos vivos, vocês olham pra trás e falam Mano, como é que eu cheguei vivo até aqui? Vocês estão com essa sensação? E ao mesmo tempo que passou rápido, não passou também, né? Porque o ano não acabava nunca, mas passou rápido. Você acordava a segunda do Návada, era sexta e já era a segunda de novo. Parece que os anos estão contando igual de cachorro, não? Parece que tá o bagulho passando rápido pra caralho. Um calor infernal, que esse ano a gente saiu do aquecimento global pra ebulição global. E você achando que o fim do mundo ia ser igual nos filmes, né? Vocês acharam que ia ser igual nos filmes? Que era o Cristo Redentor caindo, os terremotos, o Ben Affleck correndo, em algum momento o Ben Affleck correndo. Não é nada, é você derretendo com o ventilador da Britânia, jogando o ar no seu cu, assim, sabe? Mano, a gente liga o ventilador, é só espalha o ar quente, só se sente no air frio. Você fala, assim que a batatinha se sente, você fica... Assim que assim, uma batatinha frita no air frio, então, a pessoa... Não, e Curitiba, um calor do caralho, mano. Desgraça. Uma das únicas vantagens que tinha de ser curitibano é o frio. Era você estar em qualquer parte do Brasil, alguém fala, nossa, deu uma esfriada, e você aparecer e falar, é que você não viu Curitiba? Era a única... Não sei se era a única, mas era uma das únicas coisas. Eu não falo com os outros, por quê? Porque Curitiba é frio, logo eu sou fechado, eu estou... Agora tá calor, mas eu tenho que falar com os outros, que é... É só um curitibano assim, ó, com cara de cu, mas... Esquentou, né? Aham, aham, aham. Que, ah, tá um frio do caralho, né? Um frio lazarento. Mano, a mãe natureza ligou, foda-se. A mãe natureza tá assim, ó, quer saber? Vocês não me deram moral? Foda-se. É a mãe natureza, a mãe da Larissa Manoela. A porra da mãe natureza tá explorando todo mundo. Um ano muito doido. Teve a guerra, também, a guerra que tinha, a guerra da Ucrânia, que ainda tá acontecendo, tá? Que a gente cagou pra ela. Começou do Israel, a gente fala, foda-se, essa daqui é muito mais interessante. Tipo quando você tá vendo uma série, mas começa com uma outra mais legal. Você fala, né, essa daqui tá bom, mas esse da Tim? Ué, é muito foda, né? Porque é sério, o bagulho é sério. Eu tentei entender o bagulho da guerra. Porque você não pode manifestar no Instagram. Qualquer coisa que você fala, fala, ah, então você tá a favor de Israel. Você viu como que é os palestinos? É, a cadeia, o seu alberto, não sei o quê. Aí você fala, não, mas tem os palestinos. Ah, então você é a favor do terrorismo? Você é antissemita. Eu falo, não sei nem quem que é mita, pô. Você é antissemita da coisa. Eu só queria ver um like no Instagram e tentar entender. Eu juro que eu tentei entender. Eu sou burro, mas eu tento buscar, pelo menos ver vídeo, ver uns TikTok mais resumido. Ler uns negócios. Sabe os TikTok que o cara vai começar a explicar e você fala, mano, não é possível que eu não vou conseguir entender. O cara do TikTok conseguiu. Não é possível que eu sou burro assim. Passa três minutos e você fala, eu não entendi nada que eles estão brigando, mano. E eu acho que nem ele sabe que eles estão brigando. Eu acho que tem uns caras em Israel e na Palestina que estão vendo o TikTok escondido. E eles estão, mano, por que nós estamos brigando? Calma aí que eu tô vendo no TikTok, eu já te falo. Enfim, guerra, coisa séria. O que mais que a gente teve? Em 1923, a gente teve o Neymar traindo, sendo pego, aí pedindo desculpa, aí traindo de novo, aí sendo pego, pedindo desculpa, aí traindo de novo, aí foi pego, o único jeito dele pedir música no Fantástico foi desse jeito. Que boa ele não faz. Foi vendido pro Albilal, ganhou dinheiro pra caralho, muito dinheiro, muito, assim, as pessoas comentando, nossa, o Neymar se vendeu, meu, como ele, como pôde, menino Ney, abandonar a carreira desse jeito? Aí você vai ver umas pessoas, eu cliquei nos comentários pra ver as pessoas que estavam comentando. Mano, é uns caras. É o Isaías. Trabalho de pedreiro e faz Uber. É sério que você tá julgando ele por ter aceitado um bilhão? Vai tomar no cu. Ele ganhou tanto dinheiro que as pessoas começaram a fazer um cálculo de quanto que ele ganhava por ano, por mês, por semana, por dia, por hora, por minuto, por minuto, por piscado. Ó, ele piscou, ele ganhou 15 reais. Nunca faz isso com o dinheiro do pobre. Nunca fala. Quanto será que o Cleberson, que trabalha no McDonald's, ele ganha 1.200 por mês, que dá 300 por semana. 40 por dia, por hora, ele paga por Ronald. Ele paga 10 por Ronald. A gente teve o bagulho da Zia também, todo mundo falando do chat de EPT, que ele responde as coisas pra nós. Aí as pessoas começaram a colocar as fotos nos aplicativos de inteligência artificial artificial, pra ver como seria, se elas fossem bonitas. Eu, várias pessoas fizeram isso. Quem fez a foto de bonito na inteligência artificial? Bate palma. Quem fez a foto de bonito? Não, nerd, tem mais gente. É meio triste, né? As pessoas que fizeram aqui, é meio... Olha, se eu fosse bonito, como que eu ia ser. E eles meio indianos, assim, umas pessoas meio indianas gostosas. Era sempre uns indianos meio gostosos, né? Mano, eu não fiz. É meio triste. É tipo, se você imaginasse que ganhasse na BHC. Nossa, eu ganhasse na BHC, o que eu ia fazer? Aí começaram a fazer, eles velham, em vez de esperar... Não, eu vou ficar velho, eu vou ficar assim. Não vai ficar velho assim, meu irmão. Você não vai ficar velho assim. Aí começaram a fazer os filhos na inteligência artificial. Ó, pegou uma foto do meu namorado, uma foto minha. E olha como seria se eu tivesse um filho. E umas crianças lindas. Você olha e fala, nem fudendo que você vai ter um filho dele. Não, aí a criança... Aí cria uma expectativa. Não, vou gozar dentro, pô. Vai nascer uma criança assim. Aí nasce a criança, você... De cavalinho, de cavalinho. De cavalinho, quer dizer... Não, não vai ter. Deixa eu te falar uma coisa. Teu filho não vai ficar igual da inteligência artificial. Até porque se ele ficar, ele vai ficar com sete dedos. Você viu que eles não sabem fazer dedo? Pô, eu tenho maior medo de ter filho feio, sabia? Nossa, deve ser ruim, né? Não é? Tem gente aqui na plateia que tem filho feio e sabe do que eu tô falando. Pessoal, não tem só criança bonita. Deixa eu te falar. Se você é mãe ou pai, é uma grande probabilidade do seu filho ser feio, tá? Eu não tô falando da criança, a criança até os dez anos quando é feia. Ela até é bonitinha de... Você acha até... É igual o pang. Você coloca uma gravatinha, mostra pros outros. Isso aqui é o Juninho. É, nossa. O problema é quando chega no doze, trezeiro, na adolescência, fez e... O pai falando, pai. Já falei pra não me chamar assim em público. Já falei pra não... As pessoas falam, não é seu filho? Você fala, não, eu não conheço. É a tua cara, assim. Ah, desgraça. Inteligência Artificial começou a criar medo nas pessoas de... A Inteligência Artificial vai roubar o meu emprego. Nossa, pessoas que tem uns empregos que ninguém quer. Nem a Inteligência Artificial. Você faz o quê? Sou manicúrio. Ah, te fuda. É que a Inteligência Artificial... O Wally falou, não, eu desenvolvi tanto que eu quero ser a Marlinha. Sabe que eu comecei a ver uns comentários de pessoas falando assim, ó. O vibrador é a Inteligência Artificial. Que veio roubar a vez do homem. Vai, aham. Ih, meu irmão, não quero nem entrar nessa guerra. Nós vamos perder rapidamente. Veio roubar a minha vez. Eu vi os caras comentando em umas postagens. Que agora os vibradores estão fazendo isso, girando. Eles estão cobrindo o perímetro todo, né? Nós vamos reto. Nós vamos reto toda a vida. O Magui faz e treme. E tem um por cima, dando um apoio moral. E aí tem um que... Balança a mulher. E aí tem um que é surga. Mano, tudo de uma vez. Nós não temos todas essas funções. Nós é uma função. Nós é uma função. Nada. O máximo que você tiver um parque, senão você vai tremer. O máximo que você vai... Meu tio é duas funções. Você vai falar. Ele faz isso e... Não, mas os comentários nos vibradores. Olha a inteligência artificial roubando o meu emprego. Meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. Os vibradores... Tem uma pesquisa que mostrou que as mulheres gozam muito mais rapidamente com o vibrador do que com o homem. Se você tivesse uma... Se você fizer uma prova do passo ou repasse. Colocar cinco mulheres de um lado, cinco mulheres de outro. E colocar um homem hétero. E falar, vai lá, vamos ver. E uma mulher com um vibrador. Vocês entenderam o que é a prova do Domingo Legal? Tem cinco mulheres de um lado, cinco mulheres de outro. Aí tem um nós, um Carlos. Ah, o Carlos. O Carlos. E tem uma pessoa X com um vibrador, com um golfinho. Daquele golfinho. Sabe o golfinho? Olha a risada das mulheres, é mais forte. O cara fala, mano, não tô entendendo do que ele tá falando. Depois de pesquisa, é bem bom, é bem bom. E aí, faz o trabalho todinho, pô. Você só deixa, só. Só saber administrar. E aí, se fizer, valendo! Qual você acha que faz mosaics cinco mais rápido? O golfinho já derrubou, tem cinco caídas assim. E o homem tá na primeira. Eu não sei onde eu aponto o G. Vamos! Onde eu aponto o G nessa porra? Vem o homem, sabe? Vem o homem, sabe? Mas eu não sei. Quem acha que a inteligência artificial vai roubar o nosso emprego? Bate palma. Vai tomar conta do mundo. Bate palma. Quem acha? Bate palma. Boa, boa. Tá bom. Pouca gente, mas o suficiente pra assustar nós. Você bateu palma, meu irmão? Você trabalha com o quê? Você trabalha com o quê? Pessoas. Pessoas? Foi essa a resposta que o Cariani deu quando a Polícia Federal bateu na cara dele. Vendedor? Você é vendedor? Não? Você não quer? Você é coach? Você não quer falar com quem você trabalha? Eu vou pra outra pessoa. Tudo bem. Você não quer falar? Hã? Pergunta pra outra pessoa. Cara, deve ser alguma coisa muito rosa. Às vezes ele é traficante e não quer se mostrar, né? Na mesa do escoteiro? Eu não sei se é... Rapaziada, o lobinho nunca mente, tá? Quem mais? Quem que tá com medo? Que bateu palma e não tem medo de se manifestar? Cadê? Ninguém. Ali, lá atrás. Tudo bem? Trabalha com o quê? Ciência de dados. Pronto. Alguém que faz sentido ter medo de roubar o emprego. Quanto tempo você acha que vai demorar ainda pra roubar o teu emprego? Pra inteligência artificial tomar o teu emprego? O desenvolvedor do sistema tá roubando. Já tá roubando. O desenvolvedor do sistema tá roubando o seu emprego? O desenvolvedor do sistema tá roubando o seu emprego? Tá. Mas eu quero saber. A IA. Você acha que em algum momento ela vai ultrapassar o que você sabe fazer? Ela aprende de maneira exponencial pra caralho, né? Que é como o cérebro trabalha, mas só que sem a droga e a punheta, né? Sem distrações, o que eu queria dizer, tá? Só que eu usei outras palavras. Mas quanto tempo? Quanto tempo você acha que você ainda tem sem que... Sozinho. E você? Você tá com medo ou não tá? Ah, você já não trabalha na área. Tarde demais. Já tomaram, então, meu irmão. É o medo que... Você tem medo? Eu não. Já me pegaram. Eu também não cuido essa coisa. Sabe o que eu acho? Que a inteligência artificial, ela é muito foda. Mas no Brasil ela não vai dar. Sabe no quê? O brasileiro, em vez de usar pras coisas de não, pra dados, pra fazer isso daqui, pra inteligência, pra descobrir coisas. Sabe o que o brasileiro tá fazendo? Esse dia eu tava vendo um vídeo da inteligência artificial, colocou o Elvis pra cantar dormir na praça. E se o John Lennon cantasse o Tocacá? Eu vou tomar, do nada o John Lennon tomou... A inteligência artificial chega no Brasil e fala... Não, não vale a pena. Não vale a pena pra gente, pessoal. Nós vamos virar burrice artificial. Melhor a gente... O que é mais? A gente teve agora o bagulho do joguinho do Tigrinho, da Blaze. Pessoal da aposta, né? Nossa senhora. Os influenciadores. Olha, eu tenho amigos que fizeram propaganda pra casa de aposta. Não vou falar mal deles, até porque em algum momento eu posso precisar desse dinheiro. Mas é a mesma coisa do Neymar. É um dinheiro muito alto, assim. Que aí tem... Ok, tem um lado das pessoas que apostam, e são viciadas, e vendem a casa, e fazem não sei o quê. Mas tem um dinheiro de... Mano, é um dinheiro muito alto. É um dinheiro... Olha, eu conheço uma pessoa que ganhou 300 mil reais por mês. Por mês. 300 mil reais por mês. Não é por ano, não é na vida. Mês. Fechou julho. Tome. 300 mil. Um contrato de um ano e meio. 300 mil pro... Faz as contas. Inteligência artificial. Não é muito dinheiro. Eu sou de humanos, eu não vou fazer as contas pra vocês, também que eu não sou parado. Dá muito dinheiro. Pessoal, dá dados. Dá bastante, viu? Por isso que ele foi substituído. Enquanto a inteligência artificial vem com o número direitinho, ele fala... É muito, né, pessoal? É muito. Enfim, dá duas milhas. Dá duas milhas que ele tá ganhando. Mais de duas milhas. Dez, três, sobe quatro. Fazendo uma conta boa. Cinco milhão. Quase cinco milhão que ele tá ganhando. Em um ano e meio. Cinco milhões. Ah, mas vai estragar a vida do... Do... Do Ricardo. Do... Do Boquerão. Que ele é viciado no jogo do aviãozinho. Você não pode aceitar esse cinco milhão. Foda-se o Ricardo do Boquerão, meu irmão. O Ricardo já ia se fuder em algum momento no jogo do bicho, na maquininha, com punta. Em algum momento o Ricardo ia se fuder. Nós só substituímos ele, tipo o inteligência artificial. Mas também sabe o que eu acho um pouquinho? Que tem muita gente falando... Ah, o Felipe Neto influenciou. Ah, se você perdeu dinheiro por causa do Felipe Neto, você merece. Desculpa a palavra, mas você merece. De verdade. Se você olhar o Felipe Neto e falar... Mano, eu vou confiar nesse cara de 40 anos de cabelo vermelho. Vou vender minha casa e ganhar no tigrinho. Ah, te fuder. Você merece perder esse dinheiro. O que mais que a gente teve? Teve a Luísa Sonza terminando. Fez uma música. Terminou. E foi na porra da Ana Maria Braga. Ai, se fuder terminou. Quantos de vocês terminaram e fizeram um poema? Vocês riscam carro. Vocês jogam roupa do prédio. Queima a moto. Sua vagabunda! Você xinga. Você bebe, liga de madrugada. Sua puta! Sua puta! Ninguém faz um poema. Mano, a mina terminou e ela achou que a melhor coisa que ela podia fazer era falar com uma velha com o cabelo super saiedinho. É sério mesmo que você... Você termina um relacionamento e fala Já sei quem pode me dar um conselho bom. Um papagaio de borracha. Ah, te fuder. Aí teve a Larissa Manoela também. O adobo virou caso de família. Aí a Larissa Manoela com a porra do milho dela. Eu queria comer um milho. Eu tô tomando o cu que queria uma porra do milho, velho. Agora essa mina nunca mais vai poder falar que ela não quer milho. Imagina, qualquer restaurante que ela tiver. Vamos dar coisa com milho pra ela. Tem como tirar o milho? Ah, você não queria milho? Não, a mina gostava muito de milho. Ela foi explorada pelos pais, né? Deu um rolo por causa disso também, né? Ninguém me mandou ser inteligente também. Aqui, eu fui burro. Ninguém me explorou. Meu pai, tanto que ele não me explorou, foi embora. Minha mãe só olhou e falou Tomara que pelo menos termine o segundo grau. Esse é o nível de exploração da minha mãe. Faz faculdade pra não comer nesse seu cu. Esse é o nível de... Ai, meu pai pegou meus milhões e eu não tinha dinheiro pra casa. Ela casou escondida agora. O Visconti Sabugoso que fez a... Saiu no tacar o milho em vez de arroz. Vai, ô milho. Mas americanas, não tiveram americanas, quebrou americanas, viu? Vocês roubando bombom, bombom. Vocês achavam que... Vocês achavam que não ia chegar no lugar nenhum vocês pegando. Não, dois sonhos de valsa não vai fazer diferença. Aí, ó. Aí, ó. Eu fiz a minha parte. Eu passei lá e dei um pacote de sonho de valsa pra eles. Falei, olha, vocês merecem. Roubei dois CD também e não tenho mais. Não tenho mais. Não tenho mais. Ele viu o Marcelinho Carioca. O Marcelinho Carioca. O cara é muito burro, mano. O cara saiu da tardezinha pro sequestrozinho. Ele foi pro sequestrozinho. No lê-lê-lê. O cara batendo e falando. No lê-lê-lê. No lê-lê. Uh, uh. Você viu que depois apareceu uma versão dele. Pra quem não sabe, o Marcelinho Carioca era um jogador dos anos 90 que sabia bater falta. Basicamente é isso. Eu lembro só disso dele. Que ele sabia bater falta e só. E aí, ele agora é um jogador aposentado quebrava. Que aí foi sequestrado e disse que o cara só sequestrou porque tava com a mulher lá. Ela traiu, aí o marido sequestrou. Ah, você tá comendo a minha mulher? Pô, beleza. Vou te sequestrar. Você e meu? Você vai comer ela no cativeiro. Agora você vai comer ela. Você vai comer ela no cativeiro, filho da puta. Você vai ficar comendo ela. Não queria comer? Agora vai comer igual tardezinha. Sete horas de sexo. Vai. E depois veio o vídeo dele falando. Não, os caras colocaram uma arma na minha cabeça. E me obrigaram a falar que eu tava comendo a mulher dos outros. E aí ele pediu desculpa. Quem acredita que forçaram ele a dizer isso? Bate palma. Eu vejo os caras casados que eles não tão batendo palma. Pessoal, vocês tão abrindo precedente. Nenhuma mulher. Vocês viram a mulher no vídeo? É muito feio. Eu acredito nele. Eu acredito nele. Eu vou falar, ok, mano, eu não vou falar isso. Vou colocar uma arma na sua cabeça. Ah, mano, eu acho que eu prefiro morrer do que falar que eu comi ela. Não que o Marcelinho seja um lido também. O maluco parece um Atraquinas também. E aí vazou uma foto do ex-marido da mulher. Era a cara do Marcelinho. Ela começou a trair o marido com o cara que parece o Marcelinho e que parece o marido dela. Ela falou, vou trair, mas vou começar devagar. Ela foi de rodinha. O que mais? O que mais que a gente teve? O Cariani foi pego. Mas também isso aí é foda. O Cariani. Ah, o Marcelinho é culpado. Agora o Cariani. O Cariani está envolvido com drogas. É sério que vocês olharam para um maluco desse tamanho, parecendo a lagosta do Bob Esponjo? Vocês, em algum momento, vocês não falam, não, ele não está usando droga. O droga ele está, não sei qual. Crack com certeza não é. Crack com certeza. Mano, não tem como. Os caras da Crackolândia falam, vai tomando o culo, fica assim. Não, os caras da Crackolândia falam. Eu não tenho coisa que não mais. O que mais? Ah, os influencers. Teve influencer pra caralho. Sabe que foi a profissão que mais ganhou dinheiro esse ano? Foi, tirando o Neymar, foi os influencers. Eles ganharam muito dinheiro. Muito. Tipo a Virgínia, Juliette, Carla. Sei lá, deve ter uma Carla que é influencer. E aí, isso é muito doido, porque eles ganham dinheiro. Pra quê? O que eles fazem? Nada. Hã? Nada. Nada, e vocês seguem. É isso. Você pegou de madrugada, no perfil de uma pessoa que você não conhece, que tem 12 milhões de seguidores, 3 da manhã, você devia estar dormindo, porque você acorda às 7 para pegar o pinhar esse campo comprido. E você está olhando para o celular e falando, mano, por que essa pessoa tem 12 milhões? Tá ligado? Aí você vai ver, não, eu vou achar alguma coisa que ela sabe fazer. E aí você entra nos vídeos e não tem nada. Mas você olha e fala, tá? Por quê? Aí você olha e fala, mano, eu vou seguir. Porque eu quero, em algum momento, ela vai fazer alguma coisa. E eu acho que é assim que eles ganham seguidores. Que as pessoas vão seguindo para ver o que ela faz. Do nada, ela tem 12 milhões, nem ela acredita. Ela fala, mano, não sei o que eu falo. Quando tiver um filho, como que a Virgínia vai falar para os outros? Quando tiver o filho dela crescer? E falar, ó, tiver 8 anos, 9 anos, tiver o dia da profissão na escola. O que a sua mãe faz? Ela influência. Mas faz o quê? É isso. Faz os outros fazendo jogo de tigrinho, perder a casa, sei lá. Eu não tenho exatamente o quê. E todo mundo tem a mesma cara, né? Aquela boca de bexiga, a sobrancelha de canetinha. O dente do cavalo do pica-pau. Mano, o bagulho, eles estão aparecendo, eles estão dando a cara do Cariano. Todos têm a cara do Cariano. Nossa, essa foi assim. Foi um ano muito doido. Esse ano foi um ano bom para mim. Quem teve um bom ano? Bate palma. Quem teve um bom ano? Fala assim, ó. 2023, foi um bom ano. Caramba, bastante gente. Ontem eu fiz essa pergunta, teve uns 4 só. E bateu com vergonha de olhar para os outros. Quem teve um ano ruim pra caralho? Bate palma. Ah, mas tá terminando bem, pelo menos. Tá aqui. Pessoal, eu tenho que lembrar sempre o seguinte. Vocês que teve um ano ruim, que nós estamos no dia 22 ainda. Tem mais oito, nove dias, tá? Dá pra piorar. O Marcelinho e o Cariano falaram isso. Não, meu ano... O Marcelinho e o Cariano estavam assim, ó. Não, já deu bom. Esse ano já deu bom. Do nada... O azar batendo na porta. Então não é a hora ainda de achar que não dá pra piorar e nem de comemorar. Mas pra mim foi um bom ano. Muito obrigado pela presença de todos, tá? Que legal que vocês vieram. Obrigado, Sr. Paulo, por estar aqui. Não tá no Congresso. Cara, que raio. É foda, porque... Não tem como não falar sobre o que aconteceu, tá ligado? A gente não queria não falar. É porque todos os comediantes falam. Mas é que... O problema é que aumentou a expectativa de vida. Lembra quando os velhos morriam rápido? Aí não tinha esse tipo de coisa. É verdade. Agora a expectativa de vida tá em 80 anos. O cara aposenta com 60 e fala tem 20 anos pra fazer bosta. Olha o tanto de tempo. Antigamente a pessoa tinha 55, 60 anos. Em 1950, a pessoa batia 60 anos. Qualquer coisa, batia na porta, tocava a campainha e falava é pra mim, é a morte. Vem me buscar, é isso. Agora os velhos estão... E estão ousados, os velhos. Estão no stand-up. O velho tá no stand-up. Tá um velho dos anos 50, é no stand-up. Batia 40 e já era aquele... Ah! Os velhos que faziam... Lembra da pandemia? Lembra da pandemia? Falava, grupo de risco. Pessoas com idade avançada. Os velhos, vou fazer parkour. Os velhos fazendo parkour. Hoje em dia, cara, o que tá acontecendo com o Brasil? Sabe o que? Eu sempre fico pensando, é por quê? Por que essas pessoas estão fazendo isso? Porque é tipo, a idade é muito mais avançada. Se for pegar a média de idade, é 45 mais. Tem os jovens, tem tipo pessoas entre 20 e 25. Tem umas 4, 5. Que foi levado meio... Ah, não queria ir, pelo amor. Tá indo pro teu futuro, é pro teu futuro, tá? Tem ali uns 20% entre, sei lá, 25 e 35 anos, mais uns 25, 30% entre 35 e 45, e o resto é tudo o pessoal do bingo mesmo. Se gritar, bingo! Os velhos trocam de rumo, assim. A culpa da Globo começou a fazer umas novelas ruins, aí os velhos não... Não, quando tinha um Senhora do Destino, uma Avenida Brasil, não tinha velho no Congresso. Aí foi fazer a travessia, tomando o cu da travessia. Isso aí é culpa da travessia. Anunciar no nosso canal do YouTube é uma oportunidade única de alcançar uma audiência engajada e diversificada. Com milhares de seguidores ávidos por conteúdo relevante, sua mensagem será vista por um público altamente segmentado e receptivo. Aproveite nossa plataforma para aumentar a visibilidade da sua marca, promover seus produtos ou serviços e impulsionar suas vendas. Entre em contato conosco hoje mesmo e descubra como podemos ajudar a impulsionar o sucesso da sua campanha publicitária. Entre em contato conosco e descubra como podemos ajudar a atingir seus objetivos.